Hoje aqui o fogo vai descer O Senhor está aqui e o renovo te dará O mistério é de fogo, tem neste lugar O Senhor manda a vitória, continue anda a glória, não deixe o fogo apagar O Senhor é glorificado, o Seu nome é exaltado Glória sobe, glória desce e a tristeza desaparece E os crentes são renovados, eita glória, bom dia povo de Deus Bom dia, bom dia Pai do Senhor, mais uma oração da manhã no ar Para a glória de Deus, apareça aqui negra, só para o povo lhe ver Olha minha pretinha aí Bom dia, bom dia, bom dia povo de Deus, família Pão da Vida Uma sexta-feira, uma sexta-feira abençoada pastor Uma sexta-feira na presença Para a glória de Deus Guardada assim pela mão potentosa Desse Deus que tem nos guardado todos os dias E até aqui Deus tem nos sustentado Eita Jesus Final de semana vai ser bênção E que você que acordou assim ó Como é que vai ser, o que eu vou comer, o que Deus Deus já preparou tudo Porque Ele é fiel para cumprir Vai ser bênção Amém, glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Você vai viver momentos maravilhosos Na Pão da Vida Nesse final de semana Nós vamos ter a Valmiria Mendes E a banda Renovo Olha, vai ser tremendo São cinco mulheres que fazem parte De um grupo musical Que vão estar trazendo louvor No domingo à noite no culto E na sexta-feira É sexta, sábado e domingo Três cultos abençoados Sexta-feira Jonathan Fonseca Hoje Jonathan Fonseca Na nossa igreja Tá bom? Vamos então trazer a mensagem Agora para o seu coração Mensagem que vem do trono de Deus E você vai receber essa mensagem Porque é uma mensagem forte Pastor, o que é uma mensagem forte? Uma mensagem forte É quando Deus fala e fala ao seu coração E você sente Que realmente a mensagem partiu do coração de Deus Aleluia Glórias ao nome do Senhor Jesus E eu quero usar aqui uma palavra de Deus Salmo 44, versículo 3 Não foi pela espada que conquistaram a terra Nem pela força do braço que alcançaram a vitória Foi pela tua mão direita Pelo teu braço E pela luz do teu rosto Por causa do teu amor para com eles Você prestou atenção nessa palavra mesmo? Você absorveu aí Essa palavra do Salmo 44, versículo 3 Este Salmo está falando sobre o povo de Deus Ocupando a terra santa Ocupando a terra que amana leite e mel Vou repetir para você pegar Salmo 44, versículo 3 Não foi pela espada que conquistaram a terra Nem pela força do braço Nem pela força do braço que alcançaram a vitória Foi pela tua mão direita Qual é a mão direita? A mão direita de Deus Pelo teu braço Pelo braço de Deus Pela luz do teu rosto Pela luz do rosto de Deus Por causa do teu amor Do amor de Deus para com eles A palavra está dizendo que Os filhos de Deus Conquistaram a terra Não foi Pela força do seu braço Não foi porque eram mais espertos Não foi porque eram mais fortes Não foi porque sabiam guerrear Não, não, não foi Foi pelo braço forte de Deus Foi pela sua mão poderosa Foi pelo seu amor O amor dele para com eles O amor de Deus capacitou Todas aquelas pessoas Homens, mulheres Que se transformaram num grande exército Formaram um grande exército no deserto Eita, Jesus É forte, papai Deus formou um grande exército no deserto, meus irmãos Aqueles homens e mulheres que eram escravos no Egito Agora eram soldados valentes Treinados pelo Espírito Santo Em pleno deserto Quem foi que treinou? Diga O Espírito Santo Diga para Deus Senhor, treina A destra minhas mãos para a batalha Prepara o meu coração para a batalha Enche a minha vida da tua presença Me faz Deus corajoso Determinado Treinado para a batalha Senhor, apressa os meus passos para te servir Eita, glória Apressa, Senhor, meus passos Ensina-me, Deus, a te servir com alegria A palavra de Deus diz Todo aquele que permanece nele Não vive pecando Quem vive pecando Não viu, nem o conheceu Filhinhos Ninguém vos engane Aquele que pratica justiça é justo Assim como ele é justo 1 João 3, versículo 6 Todo aquele Presta atenção a palavra 1 João 3, 3 Todo aquele Que tem esta esperança Purifica-se a ele Assim como ele é puro Eita, Jesus Olha o que diz Provérbios 21, 31 Conhece? Prepara-se Prepara-se o cavalo Para o dia da batalha Mas o Senhor É quem dá a vitória Isso quer dizer Que os seus inimigos Podem vir contra você Do jeito que vierem Ah, pode preparar armas Pode tentar te derrubar Não vai conseguir Porque Deus não vai deixar 2 Coríntios 2, 14 Diz agora Graças a Deus Que sempre nos faz Triunfar em Cristo E por meio de nós Difunde a fragrância Do conhecimento Em todos os lugares Meu Deus Com Deus Conquistaremos a vitória E ele pisará Os nossos adversários Salmo 108, versículo 3 Meu Deus Que palavra Que palavra abençoada Disse o Senhor A Josué Não tenha medo Desses reis Eu os entregarei Nas suas mãos Nenhum deles Conseguirá resistir A você Josué 10, 8 Que diremos Pois Dessas coisas Se Deus É por nós Quem será contra nós Romanos 8, 3 Está recebendo aí A palavra Eita glória A palavra do Senhor Nos ensina A batalharmos E sermos corajosos Enfrentarmos as lutas Com fé Com esperança E com determinação Sabe por quê? Porque Deus sabe O que tem no teu coração E no meu coração Deus conhece Deus falou assim Para Samuel Na casa De Jessé Pai de Davi Samuel Você vê a aparência E a estatura Eu não Eu vejo o coração Eita glória O Deus O Deus Que vê o coração O Deus Que sonda Os pensamentos O Deus Que esquadrinha O coração É o meu Deus É o teu Deus É ele Que está te abençoando E vai te abençoar Porque sabe O que é que tem Dentro do teu coração Só quem sabe é ele Aleluia Só ele sabe O que você sente O que você vive Só ele sabe As lutas Que você tem enfrentado Só ele sabe Como você precisa Da mão poderosa dele Para te sustentar Oh Jesus Sustenta o teu povo Deus Sustenta Sustenta o teu povo Sustenta o teu povo Deus Com grande alegria Sustenta o teu povo Deus Dando ao teu povo Prazer de te servir De estar na tua presença Meu pai Meu paizinho Querido Meu Deus Amado Esse povo Que me acompanha Deus É um povo Santo É um povo Que olha Para o Senhor Com olhar Cheio de alegria Por fazer Senhor Aquilo que agrada O teu coração E eu peço Olha para eles Pai Para elas Olha Derramando As tuas riquezas Sobre as tuas Vidas Paizinho É pai Esse povo É um povo Santo É um povo Abençoado É um povo Deus Que não fica Preocupado Com a opinião Dos outros Não Eles querem Saber o que É que o Senhor Pensa deles Por isso Eu peço Paizinho Que eles Sejam Abençoados E vou orar Agora por eles Pai Para pedir A tua Benção Para pedir Deus O teu olhar Misericordioso Sobre a vida Deles Santo Paizinho Querido Deus Amado Queremos Clamar Pedindo Deus A tua Mão Estendida Sobre a vida De todos Os irmãos E irmãs Que estão Agora conectados Com a oração Da manhã Deus Estou aqui Pedindo Que o Senhor Os abençoe Dando coragem Fé Esperança Estratégia Preparando o teu povo Como o Senhor Preparou o povo No deserto Como o Senhor Preparou Josué Caleb Como o Senhor Deu coragem A teu povo Para conquistar A terra prometida Dá a Deus Querido Pai amado Ao teu povo As bênçãos Dos céus Derrama Das tuas riquezas Abre as janelas Dos céus E derrama Milagres E maravilhas Multiplicação Do céu Sobre a vida Deles E delas Deus Os nossos Dizimistas Nossos ofertantes Derrama A multiplicação Do céu Derrama Senhor A riqueza Sobre a vida Deles E delas Enche Os Pai Querido Da tua Presença Coloca Os Deus Diante Do teu Olhar Misericordioso E dá A tua Paz A paz Que excede Todo entendimento Recompensa Deus Os teus Filhos Atende Deus As orações Daqueles Que tem Votos E propósitos Com a Casa do Pai Teus Filhos Que fazem Esta Obra Junto Conosco As Obras Sociais Da Igreja O Atendimento Aos Pobres As Crianças Aos Moradores De Rua Senhor A construção Da Casa Do Pai Para A Briga Teus Filhinhos Que Vivem Na Rua Sem Ter Onde Reclinar A Cabeça Nós Pedimos A tua Recompensa Sobre As Famílias Que Têm Nos Ajudados Sobre Os Que São Dizimistas Ofertantes Sobre Os Que Têm Votos E Propósitos Olha Com Olhar De Bondade Recompensa Porque Está Escrito Que O Senhor É Deus Galardoador Deste Povo Abençoa Pai Teu Povo Abençoa Pai Teu Povo Enche Os Da Tua Presença Enche Os Das Riquezas Celestiais Realiza Na Vida Deles Pai Tudo Que Eles Desejam Deus Atende O Teu Povo E Recompensa A Todos No Nome De Jesus Cristo No Nome De Jesus No Nome De Jesus No Nome De Jesus Obrigado Com a Permissão De Jesus Cristo Meu Senhor Seu Senhor Nosso Senhor E Salvador Vamos Estar Daqui A pouco No Culto Do Lar Para Mais Um Culto Do Lar Abenço Díssimo Depois Do Pastor Gabriel E Bom Dia Jesus Fiquem Na Paz Fiquem Com Deus Deus Abençoe Inscreva-se No Canal Compartilhe A Oração Da Manhã Compartilhe Os Vídeos Peça As Pessoas Para Se Inscrever Nesse Canal De Benção E Você Será Benção Benção Para Essas Pessoas Um Beijo No Coração Dos Irmãos E Das Irmãs Fica Na Paz Bom Dia Vídeos 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 Vídeos